Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 28 minutos. Olha gente, uma notícia super importante, policiamento foi reforçado em uma das áreas onde são registrados o maior número de assaltos na Zona Leste de Manaus. Eu estou falando do Fuxico, isso mesmo, no Jorge Teixeira, né? Os comerciantes, clientes, perderam as contas do prejuízo e também a cada 10 minutos tinha assaltos, arrastões acontecendo lá na Rua do Fuxico, na Zona Leste de Manaus. E você vai acompanhar isso agora. A avenida é movimentada, muitas lojas e mercados, mas quem trabalha aqui teme com os assaltos. A gente já foi roubado, né? Já teve questão de roubo, já foram duas vezes. Assalto, meu irmão já foi assaltado, teve celular roubado, alguns itens da loja e por aqui sempre tem. Quase todos os comerciantes da área do Fuxico, no Jorge Teixeira, já viveram situações parecidas. Em alguns casos, os assaltantes se passaram por clientes. Aqui mesmo, já entraram, levaram, né? Produto. A pessoa conversando, mesmo assim, ela leva na cara de pau. Quando você vai se tocar, já foi. Fica difícil? Fica muito difícil. Além disso, esses crimes atrapalham as vendas. Os comerciantes têm o seu produto para vender, mas não tem quem comprar, porque os pessoal se afastam com medo da insegurança que atinge toda a comunidade. E é por causa desse medo e insegurança que o policiamento vai ser reforçado nessa área do Jorge Teixeira. A região vai ser monitorada 24 horas por câmeras de segurança. Mais de 120 homens das Polícias Militar e Civil vão reforçar a segurança. Nós teremos policiais da Secretaria Executiva, da SSP aqui, tanto caracterizados como também descaracterizados. Para a gente ver aqui as informações que temos é de roubos. Roubos a transeúntes, isso acontece muito aqui. Esse é um dos objetivos. Além do monitoramento e da unidade móvel, também vai ser feito um cadastro de quem trabalha por aqui. Aqui está a Secretaria Especial de Operações Especiais com o reforço das unidades da Polícia Civil e Militar desta região da cidade, fazendo o cadastramento, o levantamento, o fornecimento da identificação funcional para aqueles trabalhadores avulsos que trabalham diariamente nesta região da cidade. Evidentemente que isso faz com que, no bojo dessas ações, nós tenhamos controle sobre a situação de forma permanente para retirar de circulação os marginais que, porventura, incomodam a população nessa área. A operação já funciona no porto da Manaus Moderna para combater a criminalidade e o reordenamento da zona comercial. O próximo reforço policial deve ser no Manoa ou na Feira do Bagaço, na Compensa. Você vê aí, né? Graças a Deus, os comerciantes, os clientes estão aliviadíssimos com relação com esse reforço da polícia naquela área. Porque aquela área é uma área crítica. Além de ser uma área crítica, é uma área também de grande movimentação de recursos, de dinheiro. Lá tem distribuidoras, lá tem lojas, lá tem pessoas que ganham o seu pão de cada dia vendendo os seus produtos, né? E ficam preocupados. Quer dizer que o comerciante, a pessoa tem que separar aquele dinheiro todos os dias para pagar os assaltantes que roubam essas pessoas que tanto precisam. E graças a Deus, esse reforço está lá. Vamos torcer que fique sempre lá, né? Que não fique só nesse período, não. Fique sempre lá na Rua do Fuxico, que, é claro, são pessoas, são empresários que dependem do pão de cada dia. São clientes também que sempre frequentam ali o Fuxico na Zona Leste de Manaus. Agora nós vamos falar de produtos regionais. É isso mesmo. E a Massinha tem essa entrevista muito bacana pra gente. Massa, é com você. Oiê, mas são 11 horas e 32 minutos. Hoje o programa está todo cheio de visita, né? Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o superintendente da Conab, Serafim Taveira, que é a companhia, né? A Companhia Nacional de Abastecimento. E a gente vai falar sobre os novos produtos. A gente estava agora conversando sobre os novos preços mínimos, né? De produtos rurais. A gente estava conversando agora há pouco aqui, eu estava conversando com o Serafim nesse momento e ele estava explicando pra gente, pra mim, no caso, como é que funciona essa intervenção da Conab. Porque, na realidade, não pode intervir na política econômica, mas pode regulamentar todos esses preços pra poder não trazer prejuízo pro produtor rural, não é isso, Serafim? Exatamente. O governo federal, ele não pode intervir determinando o que o mercado tem que fazer. Se fizer isso, está intervindo no mercado econômico de forma irregular. Então, a Conab, através dessa política, ela tende a incentivar a execução das atividades de extrativismo, que isso por si só já representa uma proteção ambiental e, em paralelo, nós garantimos uma renda complementar ao extrativista. Mantendo o extrativista no interior, trabalhando com aquele produto que ele mais sabe extrair e lidar no dia a dia. A gente estava falando sobre a figura do atravessador, porque a luta do produtor rural, daquele que acorda lá de madrugada, que está lá na terra, metendo a mão na terra e tudo, e a gente tem toda essa dificuldade dos nossos ramais, das nossas estradas, de fazer com que o produto chegue até as feiras e, na maioria das vezes, o atravessador, não todos, que a gente não vai generalizar, que a gente nunca generaliza aqui, mas ele acaba por explorar muito essa mão de obra. Então, a Conab vem para, justamente, colocar aquele preço mínimo e trazer um pouco mais de equilíbrio nessa relação econômica. Exatamente. O atravessador, se eu fosse um atravessador, eu tentaria comprar o produto cada vez mais com menor preço, mais barato, para aumentar os meus lucros. E é isso que acontece no mercado. E a Conab, ela entra para complementar, fechar esse gap que foi criado entre o preço que o atravessador paga ao extrativista. E a gente estava falando da castanha, que a castanha, por exemplo, é um produto que não precisa de preço mínimo. Sim. A castanha sempre está com preço alto. Correto. A castanha, nos últimos anos, e principalmente no ano passado, que a safra foi afetada pela seca dos rios, a safra foi escassa. E o preço no mercado foi muito alto. Então, o produtor da castanha, ele é o que menos tem interesse na política de garantia de preço mínimo da sociodiversidade, porque o mercado está positivo à comercialização do produto dele. E a Conab agora incluiu, nesse ano de 2018, dois novos produtos para poder fazer esse controle de preços. O Murumuru, da região norte, e o Buriti, que é produzido nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Como é que está o preço desses dois produtos? O Murumuru, a intenção de contemplar esse produto, ele está entrando aí com 47 centavos. Mas a intenção de contemplar é porque esse produto é utilizado na indústria de cosméticos. A Natura é uma das empresas que tem desenvolvido alguma atividade nos municípios aqui do interior do estado do Amazonas. E aí nós, entrando com essa política, vamos fomentar a utilização desse produto que hoje ele se estraga nas beiras dos nossos rios. Ontem nós recebemos aqui o secretário de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho, e acabou mencionando a empresa Natura, onde ele fez referência que aqui no estado do Amazonas, a empresa utiliza mais ou menos uns 250 funcionários para fazer a extração desse material, de toda essa produção rural, e acaba levando para São Paulo. E lá tem 6 mil funcionários, ou seja, gera emprego e renda, toda a maioria, o grosso é gerado lá em São Paulo, na região sudeste. E a gente aqui no Amazonas fica numa sofreguidão danada para poder, a gente que produz, que dá matéria-prima para que a Natura possa fazer os cosméticos e vender para o Brasil inteiro e para o mundo, e a gente acaba na ralação aqui, né? Exatamente. A gente fica num sofrimento danado, né? E no caso do Buriti, nós temos uma oportunidade maior. E tem produtos de Buriti também na Natura, né? Além da indústria de cosméticos, o Buriti pode ser utilizado para doces, sucos, Para picolé e muitas outras coisas da culinária. Ainda mais, algumas indústrias do Polo Industrial de Manaus, as que trabalham com injeção plástica, têm a oportunidade de utilizar o óleo do Buriti na composição do produto. Já iniciamos algumas conversações com algumas consultorias e com representantes da SUFRAMA, nesse sentido de levar esses extrativistas a terem uma produção com valor agregado, que no caso, transformar o Buriti, a massa de Buriti em óleo, é agregar um valor. E o Polo Industrial de Manaus, quem utilizar essa matéria-prima, ela é beneficiada com crédito tributário. E é uma lei antiga. Então, é uma luta também do Polo Industrial de Manaus utilizar o óleo de Buriti. E a Conab, ela entra nesse mercado fomentando essa atividade dos extrativistas e pode trabalhar muito bem com o SUFRAMA e as indústrias do Polo Industrial de Manaus. É muito importante ter esse trabalho de isenção fiscal, de colaboração fiscal, porque é o imposto que determina a nossa economia, é o imposto que determina a nossa movimentação comercial. Porque qualquer pessoa que vai investir na economia, ela primeiro sabe que produto eu vou vender. Esse produto, qual é a carga tributária desse produto. Então, é extremamente importante que existam parcerias e existam colaborações para que todo mundo que trabalha com produto natural, com matéria-prima das nossas florestas, tenham esse incentivo. E a Conab vem justamente para colaborar nesse aspecto. Exatamente. A Companhia Nacional de Abastecimento, ela trabalhando com esse público, além de gerar renda a esses extrativistas, o agricultor familiar, tem o papel da proteção ambiental, da preservação, que aquele homem vai instalar. E as empresas que vierem trabalhar conosco, através do fomento dessas atividades, não deixem de estar tendo mais um item dentro da sua responsabilidade social. Então, não deixem de ser também um marketing positivo para as empresas que trabalharem com essas atividades. E hoje em dia, a empresa do século XXI não tem como virar as costas para os problemas sociais, para a preservação do meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável, para tudo isso que a gente vê sempre, todos os dias. Superintendente da Conab, Serafim Taveira, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Obrigado. É um prazer revê-lo. Obrigado pela oportunidade. Não posso deixar de mencionar que nós estudamos juntos no segundo grau, né? A gente vê que é todo formalzinho e tudo, mas quando sai do ar, vira uma bagunça. Mentira, não vira uma bagunça, né? A gente está falando com o Superintendente da Conab, não pode virar uma bagunça. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Eu só quero aproveitar para informar que nós vamos ter vários eventos até o dia 2 de fevereiro. Amanhã nós estaremos em Nova Irão para divulgar as nossas políticas. Dia 27 nós estaremos no Maldê Indígena, no Careiro da Vazia, também para divulgação das políticas. E dia 2, lá em Manacapuru, a divulgação de um dos programas, que é o Programa de Vendas em Balcão, que é a venda do milho com valor subsidiado aos pequenos agricultores, aquele que cria frango, outras aves e bois, suínos. Que faz a ração através da utilização desse milho. Então a Conab também atua nesse sentido. Esse calendário está no site? Tem site? Como é que funciona toda essa? O site da Conab é www.conab.gov.br www.conab.gov.br Onde você adquire todas as informações a respeito desse calendário, por causa desses novos preços que estão sendo praticados em 2018. Obtenha outras informações também de parcerias e de incentivo fiscal com o trabalho dessa matéria-prima. Muito obrigada, superintendente. Muito obrigado. Olha, são 11 horas e 40 minutos. O Emerson já está ali preparado para te dar uma dica. Uma dica muito importante para você, minha amiga. É isso mesmo, para você que está me assistindo agora. Toda mulher é completamente apaixonada por maquiagens, né? E a loja Importadora Três Elefantes, hoje no Agora Premiado, tem, olha só, esse kit de maquiagem para você. É isso mesmo, para você ligar agora, para você participar do programa. Ligando agora, não diga alô. Diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagens. Lembrando que, olha só, presta atenção, é a senha. Não diga alô, diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagens. E as lojas Três Elefantes tem em dois endereços, né? No centro de Manaus, na rua Guilherme Moreira, e também aqui no Vieira Alves Mall, ali na rua Rio Mar, para você comprar tudo. Eu falei de tudo de maquiagem em um só lugar. Você liga no 3307-3950, 3307-3950. Você quer, né? Eu sei que quer. Então liga. A massinha tem um recadinho muito bacana para você. Olha só, a gente que é mulher tem que se prevenir contra a osteoporose. Para o que você está fazendo e presta atenção nessa conversa que eu voltei com você. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Olha aí esse depoimento. Eu sentia muitas dores nos ossos por causa da minha osteoporose. Eu tomava um outro cálcio que não estava resolvendo. Até que uma vizinha minha me falou sobre o calcitrã que ela tomava e não sentia mais dores. Então eu resolvi tomar calcitrã. Minhas dores desapareceram. Só calcitrã resolve. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Emerson é contigo. Obrigado, Massinha. É o seguinte, gente, presta atenção. Olha só essas imagens. Olha só essa situação. Olha o que aconteceu em uma loja dentro de um shopping. Isso mesmo, na zona oeste. Você fica pensando, o que será que aconteceu dentro de um shopping na zona oeste? Daqui a pouquinho você vai conferir tudo isso aqui no programa da comunidade. Você vai ficar, assim, você não vai acreditar. Nem eu estou acreditando nisso que você vai acompanhar junto comigo daqui a pouquinho no programa da comunidade. São 11 horas e 43 minutos. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com muito mais. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com muito mais.